O diálogo que é leve, é de cantar, é de tira, é de ser muito leve, é de manoeira de si eza. O diálogo que é leve, o diálogo que é leve, olha o ar e olha o leve. E o meu amor não é que ele, que o seu amor não se bebe E o meu amor não é que ele, que o meu amor não é chapeu Tem um amare e um brindo, com as estrelas no céu Com as estrelas no céu, com as estrelas no céu A maior fé no malé A CIDADE NO BRASIL